Você foi parar no Aviões, como é que foi essa ida pra banda? Caramba, o Aviões surgiu na minha vida numa época em que eu já tava, assim, completamente sem querer mais encarar o palco, né? Porque foi bem numa época da vida em que eu tava obesa e eu era alvo de preconceito de muitas pessoas, né? A gordofobia que hoje tem o nome, né? Mas assim, as pessoas me viam, os próprios empresários viam, não queriam, não me queriam porque eu tava acima do peso. Que tinha esse estereótipo de ter uma gostosa, né? Claro, na época as bandas, o estereótipo das cantoras eram sempre bem feitas, com as roupas sensuais. E eu fugia totalmente desse padrão imposto pela sociedade. E aí quando eu surgi no forró, foi assim um boom, né? E sofri vários tipos de preconceito da banda só querer que eu gravasse o CD e eu não podia aparecer. Era só a voz da Solange que as pessoas queriam. As pessoas não queriam a Solange no palco. A imagem. As pessoas não queriam a imagem da Solange associar aquela voz àquela mulher que estava obesa, sem vaidade. Então assim, eu passei por um período, assim, bem triste da minha vida. Obrigada.